Galera, eu acho que não é novidade pra ninguém que esse ano a gente vai ter um novo FIFA sendo lançado. Todo ano tem, quando muda um jogador, eles tem que ir lá e trocar os times, então essa é a justificativa para lançar o jogo anualmente. O futebol se modifica muito rápido. E o game lança esse mês, dia 27 de setembro, para praticamente todas as plataformas. E ele vai ter um novo modo de jogo que está voltando, que é o Volta FIFA. E esse modo de jogo, cara, ele tá dando bastante o que falar porque é um modo bem querido e a galera curte muito jogar. Só que a EA fez declarações aqui que parece piada, galera, parece piada. Até porque aqui na central a gente fala muito da EA e muito das práticas anti-consumidor que ela faz, os modos que ela usa para ganhar dinheiro do consumidor, loot boxes, etc. E isso aqui, cara, essa notícia dela aqui é meio que uma piada pra gente. Porque a gente sabe que isso aqui vai se modificar com o tempo. Que é o quê? A EA anunciou que o FIFA Volta não terá microtransações no lançamento. É isso mesmo, galera. Ela falou que não vai ter microtransações. Bom, mas vamos debater isso nesse vídeo. Galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje vamos falar então sobre o FIFA Volta, sobre o FIFA em geral, sobre práticas da EA. E claro, né, vamos debater se isso aqui é um passinho pra trás da EA ou se ela tá fazendo isso por puro marketing. Então vamos lá. Então, galera, o FIFA Volta vai voltar agora, né. Ficou até engraçado, o FIFA Volta vai voltar. E esse modo é um futebol de rua. Quem nunca, né? Eu, quando eu era pequeno, jogava muito futebol na rua, né. Pé descalço, botava as duas chinelas pra fazer o gol, né. Usava garrafa, jogava taco na rua também. Então o futebol de rua é uma coisa muito famosa no meio aqui no Brasil e até mundialmente. E esse modo tem muito apelo, então você vai poder fazer, tipo, acrobacias no modo. É bem divertido. O lançamento vai começar com 17 quadras, incluindo uma no Rio de Janeiro. E vai ter modos 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5. Então é uma coisa bem divertida. Eu tenho certeza que a galera vai curtir que comprar. Não tenho dúvidas, a gameplay vai ser legal. Quem gosta de futebol de rua. E nos trailers a gente pode ver que vai ter 3 modos, né. Vai ter o Volta Tour, Volta Story e Volta League. Que vai ter, então, o modo história, a carreira, né, tal. E etc. Como eu não sou um jogador de FIFA e eu não compacto com algumas práticas da EA. Eu nunca compro FIFA. Eu sempre que vou jogar, eu jogo, sei lá, no EA Access. O do ano anterior. Tipo, sempre que lança um eu tô jogando do anterior. Se eu quero jogar um jogo de futebol. Eu nunca pago por ele inteiramente. Jamais. Quer dizer, eu pago o EA Access pra jogar todo o catálogo deles. E é isso. E o que acontece, galera? Esse FIFA Volta vai ter uma questão de customização bem grande. Tá? Você vai ter muitos cosméticos. Você vai ter que modificar o seu personagem. Se eu não me engano, também vai ter questão de habilidades. Você padroniza ali o que você quer de habilidade. E você vai upando no seu personagem. Então, cara, é um modo de jogo extremamente perfeito, eu digo assim, pra você fazer um sistema de microtransação em volta. Pra você gastar dinheiro. Porque é um modo que a galera gosta. É um modo que provavelmente vai ser jogado muito. Tem todo o potencial ali de cosméticos pra você gastar dinheiro. E aí o que acontece? A EA anunciou que o FIFA Volta não terá microtransações. Mas ela deixou, obviamente, uma palavra muito chave ali, que é no lançamento. E aí eu te pergunto. Você acha que a EA voltou atrás? Que ela tá arrependida das ações dela em questão de práticas anticonsumidor? Ou você acha que ela simplesmente tá fazendo isso por marketing? Pra dizer, olha só, galera. No lançamento, o meu game aqui, ó. Não vai ter microtransações. Pode comprar tranquilo. Mas ela disse no lançamento. Um dia depois do lançamento, ela pode colocar. Uma semana depois, ela pode colocar. E, cara, esse FIFA Volta, ele tem uma coisa chamada moeda volta. Que são moedas que você só vai adquirir completando partidas nesse modo de jogo. Então, quanto maior a dificuldade do desafio ou da partida que você jogar. Maiores serão as suas recompensas dessas moedas. Que você só vai usar ali pra poder comprar skins pro personagem, etc. Então, eu te digo. Você acha mesmo que não vai ter microtransações? Eu acho que vai ter. Eu acho que ela tá simplesmente fazendo um marketing aqui. Pra fazer você pensar que não tem. Mas vai ter sim. Ela vai colocar nem que seja um mês depois, duas semanas depois. Ela vai colocar. Porque esse sistema aqui favorece muito a compra com dinheiro real, tá? Um dos desenvolvedores também desse FIFA Volta, ele disse o seguinte. Abre aspas. FIFA Volta terá conteúdo sazonal com desafios e cosméticos mudando praticamente todos os meses. Então, cara. Vai ter atualização constante pro modo de jogo. E isso é mais um fator de que eles vão colocar dinheiro aqui. Mano, a EA ganha muito dinheiro. Onde ela mais ganha dinheiro atualmente são as microtransações do Ultimate Team. Tanto é que eles colocaram o chefão do FIFA. Esse vídeo aqui você tem que ver. Vou deixar no card aqui. O chefão do FIFA. O que criou o Ultimate Team. Criou esse sistema de loot boxes. Ele agora é chefe de toda a EA Europa. Você não tem noção disso? Toda a EA Europa. Ele vai cuidar de Battlefield. Ele vai cuidar de Need for Speed. Burnout. Mano, ele vai criar Ultimate Team pra tudo, velho. Você vai jogar Battlefield. Você vai ter que comprar um soldado numa loot box pra poder usar na guerra, velho. É isso, mano. Vai ser muito tenso isso aqui. A gente tá no inferno da EA atualmente. E aí vem essa notícia dizendo que eles não vão colocar microtransação. Isso aqui é óbvio. Que é só uma questão de marketing pra um lançamento. Tanto é que eles colocam ali pra não ser chamado de mentiroso depois. Que eles não vão colocar agora. Mas eles podem colocar quando eles quiserem. E isso é uma prática muito feita atualmente por várias empresas. Fala que vai fazer uma coisa no lançamento. Promete alguma coisa. E depois não cumpre. Vamos dar alguns exemplos. Call of Duty Black Ops 4. Eu joguei o game no lançamento. Tenho bastante horas no game. Joguei bastante. Curti a gameplay. E cara, eu dei uma nota extremamente alta pro jogo. Porque eu achei que o jogo tava ok naquele dia. Só que no lançamento do COD de Black Ops 4. Não tinha nenhum tipo de microtransações. Aí o que acontece. Activision vai lá. Depois de um tempo. Depois de três semanas. Um mês. E começou a socar microtransação, cara. No jogo. Botou loot boxes pros zombies. Botou loot boxes pro COD normal. Botou passe de batalha. Colocou loja. Então, mano. É um sistema de customização. E um sistema de microtransações completo no COD. Todos os tipos. E tudo separado. E milhões de coisas pra você comprar. Extremamente difícil de conseguir. Mano. Nas loot boxes vem coisas duplicadas. Se você quiser comprar uma loot box não duplicada. Você tem que botar seis loot boxes. Mano. É uma confusão danada. E o que que eles fizeram? Foi mentira. Porque eles falaram que não ia ter microtransação. E depois de um tempo colocaram. Tem também o Crash Team Racing. Também da Activision. Falaram. Não vamos colocar microtransações no jogo. Passou um mês de lançamento. Eles colocaram pra comprar na loja. Os pacotes Umpa. Que são as moedinhas. Olha só. Mais uma mentira cara. Dizendo que não ia ter. E agora tem. Vamos pegar Fallout 76. A empresa falou que no jogo. Ia ter apenas itens cosméticos. De microtransação. Você poderia comprar coisas cosméticas. Eles começaram a colocar Pay to Win no jogo. Você consegue comprar kits de reparo. Você consegue comprar. Teve um evento. Que você pode comprar uma armadura. Uma roupa. Uma skin. Que dava mais vida pro seu personagem. Isso não afeta a gameplay. Isso afeta a gameplay. E outra. Tem gente que fala. Ah mas. Quando é item cosmético. Eu não ligo. Eu não ligo. Porque. Não afeta a minha gameplay. Não afeta a gameplay dos outros. Mas se você pensar por um lado. Mais complexo. Eu vou te dizer que sim. Afeta a gameplay. Porque olha só. Uma empresa. Quando bota um sistema de microtransações. Nem que seja por cosméticos. Esses cosméticos. Era pra você conseguir. De alguma forma. Jogando o game. Fazendo desafios. Upando o personagem. De alguma forma. Você ia desbloquear isso. Durante o jogo. E o que a empresa faz. Ela deixa o jogo mais difícil. Por exemplo. No Star Wars Battlefront 2. Ela deixou o game mais difícil. Pra você conseguir um personagem. Pra você ter que gastar dinheiro. Comprando ele. E é isso. É a mesma coisa com o cosmético. As empresas capam o jogo. Deixam ele uma progressão lenta. As vezes deixando você que não tem muito tempo. Obrigado a comprar alguma coisa. Porque você também. Eles utilizam né. Da questão de. Pô. Eu tenho uma skin. Eu vou me diferenciar dos outros. É uma coisa que o Fortnite faz muito bem. Lança skin toda hora. E você quer aquelas skins. Você quer jogar com seus amigos com skins novas. E você tem que comprar o V-Buck. Porque se você for pro Salve o Mundo. É uma progressão extremamente lenta pra conseguir. E é isso que as empresas fazem. Então indiretamente. Eles estão sim. Modificando a sua gameplay. Porque eles estão deixando o jogo mais difícil. Tem outros exemplos. Mas eu não vou me estender aqui. Então é basicamente isso. Que eu acho que ele tá fazendo aqui. Diz que não vai ter no lançamento. Vai passar algumas semanas. E vai lotar isso aqui de micro-transações. E claro né. O Ultimate Team. Ainda vai tá cheio das loot boxes. Isso não vai mudar. O FIFA continua igual. Apenas o novo modo de jogo. Não vai ter no lançamento. Depois. Com certeza vai ter. Pode esperar. É a EA. Eles vão ganhar dinheiro. Cada centavo. Em cima do consumidor. Com micro-transações. Nos seus jogos. Mas galera. Eu quero saber. A sua opinião. Sobre essa notícia da EA Games. Você acha mesmo. Que vai ter micro-transações. Ou você acha que. Não vai ter no lançamento. E vai continuar assim. Após o lançamento. Vocês acham que eles vão. Dar um passinho pra trás. Será que eles vão. Ajudar o consumidor aí. Será que eles estão com medo. Porque assim. A FIFA. Eu acho que vai vender de qualquer jeito né. A galera não vai boicotar a FIFA. Porque o futebolzinho. É muito grande ainda mundialmente. Até eu gosto de futebol. E critico a EA. Eu tenho vontade de jogar a FIFA. Mas eu jogo o FIFA anterior. Eu jogo o FIFA 18. Não tem problema. FIFA 19. Tudo bem. Mas comenta aí a sua opinião. Vamos debater junto nos comentários. Lembrando. Se inscreva aqui na Central. Se você curtiu o vídeo. A gente tem dois vídeos por dia. Um ao meio dia. E um às sete da noite. Então se inscreva. Ativa o sininho também. Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Beleza? Galera. Aqui quem falou que vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E eu vejo vocês.